Frustração, irritação, ansiedade. Você sente tudo isso? Cuidado! Isso pode ser sinal de estresse. Segundo especialistas, a doença atinge milhares de pessoas e já foi considerada o mal do sexo. Trânsito parado. A gente se estressa bastante, né? Afinal, é muito tráfego, é muito sinal. Querendo ou não, o tráfego hoje em dia não dá vazão para a quantidade de carros que tem. Quando você sai do trabalho e vai para casa, você já fica estressado. Trabalho, dívidas, tarefas diárias, tanta coisa para fazer que 24 horas no dia parecem pouco. E o resultado de tudo isso? Trânsito parado. E o trânsito deixa muito estressado, muito engarrafamento na cidade, a chuva prejudica também. O transporte coletivo deixa a gente muito estressada aqui em Manaus. Você quer chegar a um compromisso, tem que sair sempre mais cedo, né? O trânsito não flui. Muito caro. De acordo com a pesquisa da Isma Brasil, 60% das pessoas economicamente ativas sofrem de estresse. Ainda segundo o estudo, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países com a população mais estressada do mundo, perdendo apenas para o Japão. E muitas vezes você não nota que você está sob tensão. E essas coisas do estresse vão levando a hipertensão, problema cardíaco, porque há uma sobrecarga de adrenalina no organismo. E essa sobrecarga de adrenalina, que é essa substância, ela em quantidade elevada, ela é maléfica ao coração. O estresse pode influenciar até na alimentação, sono e bem-estar. Carolina Diaz sabe bem como é conviver com esses problemas. Ela trabalha no setor financeiro de uma empresa e tem dias que mal sobra tempo para uma pausa para o lanche. É preciso se desdobrar para dar conta de e-mail, balanço do mês, contatos com os fornecedores e um lanchinho. Então, o agastete ficou, então não tem como mais me largar. Então, às vezes quando dá uma crise, tenho que ir ao médico, mas é assim mesmo, essa coisa viria. Então, se programar e ter, sobretudo, atividade de lazer. Isso é fundamental. Isso vai amenizar, não vai sanar, porque nós estamos vivendo um cotidiano sempre sobre estresse. A pedagoga Rini Carvalho, que teve problema respiratório, cansasse e até insônia, foi recomendada a desacelerar. Meu dia a dia é bem cansativo. Chego no trabalho, tenho que ver todas as escolas que atendem alunos com deficiência e ter uma atenção voltada para essas escolas. Isso me expressa bastante, deixa bastante cansada. Uma alternativa que muitas pessoas estão procurando é praticar atividades relaxantes. Rini e a empresária Lu Galvão, que também sofre de estresse, encontraram no Pilates uma saída para solucionar tanta pressão. O estresse, e aí a gente sempre necessita de trabalhar o corpo e a mente, e eu percebi que no Pilates eu posso fazer isso. Com uma música ambiente, com a respiração profunda, sempre puxando a ar pelo nariz, soltando a ar pela boca, os alunos conseguem desestressar, relaxar. É, tem que ter muita calma, né? Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em algumas cidades do Amazonas. Os detalhes da previsão no mapa. Nesta terça-feira o tempo fica encoberto e a previsão de chuva em São Gabriel da Cachoeira. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Mesma previsão para Anamã, que terá mínima de 22 e máxima de 34 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Vamos lá.